Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aqui ao meu canal. Bem no vídeo de hoje eu vou fazer o coquinho, aquele igual que se vende na rua. E eu gostaria de mostrar para você como é que eu faço. E vai ficar muito delicioso se você gosta de coquinho, ok? Bem, para essa receita eu tenho uma xícara de açúcar, bem aproximadamente aqui perto de 300 gramas de coquinho já cortado, um pedacinho pequenininho. E também eu vou acrescentar 3 colheres de água. Vou deixar aquecer aqui, vou acender aqui. E aos poucos eu vou mexendo, sem parar, para que ele possa começar a caramelizar, ok? Muito importante é você nunca parar de mexer aqui, porque ele vai começar a derreter esse aqui no fogo bem baixinho, para que possa chegar no ponto certinho, ok? Aqui nesse ponto ele já começou a ferver, daqui a pouco ele vai começar a engrossar, formar o caramelo. Não pare de mexer aqui, ok? Porque senão ele começa a queimar e vai acabar deixando o coco amargo. Então, sempre mexendo, sempre mexendo. Aqui nesse ponto ele já está começando a mudar de corpo. Não pare de mexer, tá bom? E tome muito cuidado para você não acabar se queimando, porque esse açúcar que derretido é muito quente e pode causar queimado, ok? Aqui nesse ponto ele já está começando a caramelizar. Tomem bastante cuidado, tá bom? Continue a mexer até ele começar a perder toda a umidade da água que ficou aqui e também a umidade do coco. Olha pessoal, como está nesse ponto. Mas praticamente todo o açúcar já caramelizou. Então, deixe no fogo bem baixinho, para não queimar. E logo logo eu vou mostrar para vocês o resultado desse coco, ok? Eu coloquei num pratinho untado com manteiga e agora deixe esfriar, tá bom? Tomem muito cuidado, espero que você tenha gostado da receita. Vem esse vídeo do coquinho, ele ficou uma maravilha, bem gostoso mesmo, deu bem certinho. E eu gostaria de desafiar a minha amiga Vera Global, que ela faz as receitinhas também no canal dela. E se você quiser também, eu vou deixar em aberto, para que você possa fazer essa receita para os seus amigos, os seus inscritos. E se você gostou, deixa aquele like e se inscreva aqui no canal, ok? Muito obrigado! E aí E aí E aí